Oi, oi! Seja bem-vindo! Meu nome é Fernando Spinelli, sou arquiteto e estou aqui para ministrar para vocês o curso de AutoCAD. Hoje vamos estar fazendo a primeira aula e antes de mais nada eu queria apresentar os nossos materiais de trabalho. Eu sei que é um pouco diferente, mas a gente precisa saber que a gente vai utilizar o mouse. Então, eu, por exemplo, uso com a mão direita. Se você usa com a mão esquerda, tudo bem. Eu estou falando isso porque eu quero que você fique com aquela mão que você vai utilizar o mouse no seu mouse. Evite utilizar essa mão do mouse para usar o teclado. E daí nós temos também o teclado. Eu uso ele com a mão esquerda. Então, eu vou tentar deixar a minha mão esquerda no mouse. E o nosso terceiro material de trabalho é a tela. Então, eu quero que você utilize a tela com os olhos e com a cabeça. Por que eu falo isso? Gente, eu quero que a gente faça com que esses três materiais de trabalho, eles fluam de maneira funcional. Então, cada parte trabalhando junto. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um desempenho, um aproveito, uma absorção do conteúdo muito melhor. Eu sei que talvez seja um pouco difícil no início. A gente vai ter vontade de usar a mão do mouse também para digitar alguma coisa. Mas, evite. Na primeira aula vai ser um pouquinho difícil. Na segunda também. Mas, a partir da terceira ali, você já vai estar bem habituado. Já vai estar sendo uma pessoa mais ambidestra e funcional, mais proativa. Tá? Eu me desligo aqui da minha telinha com vocês. Mas, a gente segue ali no AutoCAD juntos. Valeu. Até lá. Bem, pessoal. Então, eu estou aqui já no menu inicial do AutoCAD. Para vocês entenderem melhor aqui. Aqui você pode estar clicando para estar iniciando um desenho novo. Ou, aqui também fica uma lista dos últimos projetos que eu andei fazendo, mexendo, trabalhando. Tá? Então, vamos clicar aqui em Start Drawing para a gente iniciar um desenho novo. Bem, clicando aqui, ele vai abrir nosso ambiente de trabalho. Que é onde eu quero já conversar com vocês a respeito. Eu quero já configurar esse ambiente de trabalho para que ele fique mais bonito e funcional. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Você pode vir aqui nessa aba superior, onde está escrito Layers. Vai deixar o mouse pressionado. E vai trazer ele aqui para a primeira opção. Daqui a pouco eu vou falar o porquê que a gente está fazendo isso, tá? Tá vendo esse fundo aqui? Quadriculado. É uma grade, né? Eu não gosto, né? Eu acho que me incomoda. Então, eu recomendo que você desative aqui essa opção do Grid. Desativou? Ótimo. Aí também tem uma opçãozinha aqui, ó. Que é o Osnap, né? Nosso ponto de referência, ó. Do lado desse quadradinho tem uma setinha. Clica nessa setinha. E aí você vai ativar todas essas opções aqui, ó. Vai estar com certinho. Menos essa opção aqui. Menos o Nearest. Esse aqui você não deixa desmarcado. Beleza? E para finalizar essa nossa configuração, eu quero que você digite aí op e dá um Enter. Ou seja, nós estamos entrando aqui no Options do programa, tá? Tem mais algumas configuraçõezinhas aí que eu quero ver com vocês para deixar o nosso layout filezinho. Então, aqui vai abrir várias abas, tá? Cada aba vai falar sobre uma coisa. Mas calma. Não se assuste. A gente vai falar sobre apenas três abas, tá? Vamos aqui, ó. Para a aba Display. Tá? Clica aqui em Display. Aí vem aqui, ó. Na opção Colors. Ele vai abrir esse menuzinho aqui. Você vem aqui, ó. E vem e seleciona Black, tá? Você vai perceber que esse fundo aqui, ó. Ele está meio fosco, meio petróleo. E eu acho que irrita minha visão, esse fosco. Então, eu prefiro deixar um Black mais limpo, tá? Podemos clicar aqui em Apply e Close. E antes de dar o OK aqui, vamos continuar. Tem mais duas abas aqui para a gente configurar. Pode passar para a próxima aba, que é o Open Save. Tá? Vamos pré-configurar para que sempre que a gente salvar o nosso arquivo, clicar lá em Salvar, ele salve numa versão mais antiga, né? Eu recomendo que a gente coloque aqui versão 2010. Por que que eu peço isso? Por que que eu recomendo isso? Por que, vamos supor, eu estou utilizando aqui hoje o AutoCAD 2019. Só que se eu salvar o meu arquivo numa versão 2019 ou 2018 e querer mandar isso para uma pessoa, lá para o metalúrgico, ou para o engenheiro, ou para o mestre de obra, e ele quiser, e ele está utilizando o AutoCAD 2016, ele não vai conseguir abrir, tá? Então, se você salvar aqui numa versão 2010, a maioria das pessoas vão conseguir abrir esse arquivo, ele vai ser compatível com todas as versões. Beleza? Aí, vamos pular aqui, ó, para essa aba aqui, ó, penúltima aba, Selection, tá? Tem essa caixinha de seleção aqui, que ela vem de fábrica, com AutoCAD muito pequenininha. Então, eu recomendo que você, ó, vai fazer o seguinte, vai deixar pressionado aqui, vai empurrar uma, duas vezes para a direita, tá? Não mais e nem menos. Beleza? E agora sim, a gente pode encerrar, podemos dar aqui um Apply e um OK. Certo? Então, ó, nosso ambiente de trabalho está top, agora está pronto para o nosso trabalho. Beleza? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a explicar o que é cada item aqui do nosso ambiente de trabalho. Começando aqui pela letra A, tá? Que é um menuzinho onde fala sobre os arquivos do projeto, do programa, enfim. Então, eu posso abrir um arquivo novo, eu posso abrir um arquivo já existente no meu computador, eu posso salvar esse projeto, posso salvar uma cópia, posso importar, posso exportar e também imprimir. E aqui fica uma listagem também dos últimos projetos que eu andei utilizando. Aqui fica um atalho rápido, ó, de tudo que a gente viu aqui dentro, abrir um novo, abrir um existente, salvar, salvar uma cópia, imprimir. Aqui tem as opções de você desfazer o comando ou refazer ele. Depois eu vou mostrar um atalho no teclado que faz isso aí, facilita também. Tá? Agora, essas abas superiores aqui, ó, Home, Insert, Annotate, né? Tem várias outras abas aí. Olha, eu não vou querer que a gente invista tempo querendo conhecer todas essas abas, porque na minha experiência de trabalho, eu pude notar que para arquitetos, engenheiros, técnicos de educações, design de interiores, nós precisamos utilizar apenas essas três primeiras abas aqui, tá? As demais abas aqui são para outros tipos de profissionais. O AutoCAD é um software muito abrangente. Eu acredito que, sei lá, cerca de 50 profissões possam utilizar o AutoCAD, né? Desde para você desenvolver aí uma peça de um motor de carro, ou desenvolver até, sei lá, um celular, você pode desenvolver qualquer coisa dentro do AutoCAD. Então, para nossas áreas aí, que eu estou, que são específicas aqui do meu foco do curso, apenas essas três abas aqui vai ser o suficiente, beleza? Então, aqui na aba Home, ó, é onde a gente vai passar 90% do nosso tempo, tá? Desenvolvendo o projeto. Vamos ver. Na aba Home, então, nós temos aqui uma opção chamada Layers, né? Para quem não sabe, as Layers é como se fossem o meu estojo de lapiseiras ou de canetas, enfim. É onde eu vou ter todas as cores, espessuras e tipos de linhas que eu vou utilizar no projeto. Depois, nós temos aqui a opção de desenhos. Eu posso desenhar uma linha, um polígono, um círculo, um arco, um retângulo, entre outros, tá? Depois de fazer alguns desenhos, vem aqui a parte de modificações. Eu posso mover, copiar, rotacionar, espelhar, escalonar, entre outros, tá? Então, assim, eu vou estar com o meu estojo de canetas pronto, eu vou fazer alguns desenhos, eu vou fazer algumas modificações nos desenhos e aí cheguei pela parte final do projeto que é de colocar informações, né? Eles chamam aqui de annotation em inglês, né? Colocar textos, colocar cotas, colocar linhas de chamadas, tabelas, enfim, tá? Eu costumo utilizar até aqui os comandos, tá? A partir daqui em diante, eu acho essas abinhas aqui um tanto quanto inúteis, tá? Mas a gente vai ver, sim, em uma aba, em uma aula mais pra frente, a gente vai ver essa aba de propriedades também. Tá? Então, aqui nessa tela preta onde eu desenvolvo o projeto, ó, tá? E olha que legal, aqui embaixo nós temos essa barrinha aqui de comando e ela, de certa forma, ela conversa com a gente, tá? Eu vou digitar aqui o comando de linha, ó, L, Enter. Então, perceba que ela começou a conversar comigo, ela falou assim, linha? Ok, então, me especifique o primeiro ponto, olha, ele quer que eu clique em algum ponto. Cliquei. Aí ele fala assim, especifique o próximo ponto. Então, você vai e clica no próximo ponto, tá? Por enquanto, vocês não precisam fazer isso. Daqui a pouco eu já vou passar um exercício pra vocês, tá? E a gente já faz esses comandos juntos. E aqui embaixo tem alguns comandinhos que são interessantes, né? Assim como o grid, que eu falei pra gente desativar essas opções aqui, de ativar os pontos de referências, tá? Mas, de modo geral, eu não uso mais quase nada aqui, não. Então, eu vou abrir aqui o arquivo da nossa primeira aula, tá? E, tá aqui. Então, assim, nossa primeira aula, ela é bem tranquila, tá? Nós vamos fazer algumas formas geométricas, né? Linha, quadrado, retângulo, círculo, triângulo. Vamos aprender a fazer um texto, posicionar ele nos locais específicos. Vamos aprender a criar e configurar, editar as cotas pra que elas fiquem visualmente boas e pra que elas cotem aí o projeto de maneira funcional. Tranquilo? Então, assim, eu já faço uma pergunta aqui pra vocês. Quantas layers vocês conseguem enxergar aqui nesse desenho? Ó, então as layers são o quê? As layers são as cores, né, que separam uma opção de desenho de outro. Por exemplo, se eu clicar em cima desse retângulo aqui, ó, eu vou descobrir que ele foi feito na layer de objetos. Se eu clicar nesse aqui, eu vou perceber que ele foi feito na layer de cotas. E se eu clicar nesse aqui, ele foi feito na layer de textos. Ou seja, nesse projeto aqui eu tenho três layers, ó, a layer de cotas, de objetos e de texto. Então, sempre que você for iniciar um projeto novo, a primeira coisa que você tem que fazer é configurar essas três layers, tá? Então, pra isso, você vai digitar aí LA, ENTER, tá? Vamos entrar aqui no menuzinho de configurar layer. Eu gosto de, às vezes, vir aqui, ó, e espaçar isso daqui, ó, pra que eu consiga ler o que cada ferramentinha tem ali escrito. Porque, às vezes, tá assim, fica abreviado, eu não consigo saber. Mas, eu já vou explicar pra vocês também o que cada opção dessa faz. Então, pra eu criar uma layer nova, é muito simples. É só eu clicar aqui nesse íconezinho. Se você deixar o mouse parado em cima, vai aparecer ali, ó, New Layer, né? Fazer uma layer nova. Cliquei, aí vai aparecer, ó, Layer 1. E eu posso renomear ela, né? Eu vou colocar aqui, Cota. Olha, eu recomendo que você sempre utilize a letra maiúscula dentro do AutoCard pra qualquer texto que você for escrever, tá? Então, Cota, ENTER. E aqui, ó, nesse quadradinho, é onde eu posso escolher a cor, né? Então, eu posso escolher qualquer cor. Eu recomendo que, pra essas aulas iniciais aqui, você siga as cores que eu estou utilizando. Então, por exemplo, a Cota, eu vou deixá-la em vermelho, tá? Os objetos, eu vou deixar em verde. E os textos, eu vou deixar em branco, tá? Agora, professor, o que que são esses outros elementos aí da Cota? Olha só. Se eu vir aqui, ó, nessa luz que tá escrito ON, e clicar nela, em objetos aqui, ó, você vai perceber que essas linhas verdes, elas vão sumir. Olha só. Então, eu cliquei ali, sumiram, ó. Então, eu posso clicar aqui de novo, reaparece, ó. Isso aqui a gente chama de Lay On e Lay Off. Mais pra frente a gente vai ver. Aqui tem o Freeze. Eu posso desligar esse solzinho e acontece exatamente a mesma coisa, tá? E aqui nós temos o Lock, né? O Cadeado, ó. Se eu fechar o Cadeado, você vai perceber que essa linha ficou um pouquinho mais oculta, vamos dizer assim, um pouquinho mais discreta, ela ficou apagada. Se eu passar o meu mouse sobre essas linhas aqui, você vai perceber que aparece um Cadeadinho ali, ó. Então, quer dizer que agora essa leira aqui, ela tá bloqueada de eu fazer alguma edição. Ou seja, eu não consigo mover, eu não consigo deletar, eu não consigo fazer edições enquanto esse Cadeado estiver fechado. De modo geral, eu costumo deixar tudo ligado, tudo aceso, tudo aberto aqui, tá? Pra gente poder trabalhar aí com mais facilidade. Aqui tem a Plotagem, ó. Se a sua impressora estiver com esse bloqueado aqui, quer dizer que aquela Layer, por exemplo, de objetos, ela não sairá impressa na impressora. Então, é melhor deixar a impressora toda habilitada. Aqui são as cores que a gente já viu, clica aqui, você escolhe uma cor. Aqui tem o tipo, o tipo da linha, dessa Layer, né? Então, se você clicar, você vai ver aqui, ó, que você pode escolher um outro tipo de linha além da linha contínua. Você clica aqui em Load e vai haver aí outras, ó, tem linha tracejada, tem linha pontilhada, serrilhada, enfim, tem alguns tipos de linhas aí pra você escolher. Por exemplo, aqui tem uma linha tracejada. Então, o meu desenho ficou tracejado. Mas, não quero fazer isso, então vou deixar a minha linha contínua. E aqui é a espessura das linhas, tá? Então, olha só. Eu posso deixar os objetos com uma espessura mais grossa e os textos, de repente, com uma espessura mais fina, tá? Você não vai conseguir ver essa diferença de espessura aqui no programa. Você só vai conseguir ver essa diferença de espessura na impressão. Então, tome cuidado aí com as numerações que você vai utilizar. Eu recomendo que você leia lá as NBRs, né? As recomendações que eles citam a respeito das espessuras de linhas. Tudo bem? Bem, podemos fechar aqui. Já coloquei as cores, né? Eu fiz essa daqui só de teste pra mostrar pra vocês como fazer. Eu vou excluir. E eu posso fechar. Não precisa clicar aqui em Salvar nada. É só fechar aqui. Beleza? Então, só relembrando, o comando que a gente acabou de fazer é o Layer, L-A. Tá? Enter. Muito bem. Então, chega de enrolação. Vamos à ação. Olha só. Vou trazer aqui esse desenho pra cá porque eu quero focar agora pra gente aprender a fazer essa linhazinha aqui, ó. Essa linha que tem um comprimento de 25. O que a gente precisa saber é que foi feito na Layer de Objetos. Então, eu vou vir aqui com o mouse e vou selecionar a minha Layer de Objetos. Beleza. Com a Layer de Objetos selecionados, agora eu vou mostrar aqui o comando de linha, tá? Antes de você ir lá no seu programa e fazer, eu vou pedir pra que você aguarde que eu vou explicar duas vezes como que é feito o comando linha, tá? Então, ó, L, Enter. E quando eu digo Enter, você pode apertar também a tecla de espaço, tá? A tecla de espaço, ela funciona como Enter também. Então, eu vou clicar aqui num ponto com o mouse, ó. E por favor, não deixe o mouse pressionado. É só um clique. Aí você tem que direcionar o seu mouse pro lado, ó. Ou pro lado, ou pra cima, pro outro lado, ou pra baixo. Tá vendo que apareceu ali uma numeração numa caixinha azul ali em cima? É, a distância que a minha linha tá tendo enquanto eu tô percorrendo aqui com o mouse. Eu não vou ficar esperando dar 25.000, então eu posso digitar aqui no teclado, né? 25 e dar um Enter. Olha só, ele concluiu a linha, só que ele tá querendo que eu faça mais linha. Então, pra eu encerrar o comando, eu aperto o ESC. Então, foi feita a linha. Calma, eu vou mostrar novamente como fazer, porque tem algumas coisinhas a mais a serem ditas, ó. L, Enter, eu vou clicar num ponto e vou direcionar, certo? Porém, pode ser que a sua linha, ela fique solta, ó. Então, tem um comandinho aqui, que é esse aqui, ó. Que ele deixa a sua linha reta, né? Alinhada. Mas você pode tá ativando esse comando e desativando ele, utilizando a tecla F8. A tecla F8, pra que você lembre dessa tecla, eu chamo de linhas ortogonais. Então, pra você lembrar aí, lembra do F orto. É uma brincadeirinha aí que me ajuda a lembrar, espero que ajude você também. Beleza? Então tá, com ela alinhada, digito 25, Enter e encerro o comando com o ESC. Beleza, gente. Esse é o momento de você pausar aqui o vídeo e ir lá e praticar no seu AutoCard. Beleza? Muito bem, conseguiu fazer a linha? Ó, pode ser que, pra você, a linha esteja ficando bem pequenininha assim, ó. Né? Você digitou 25, só que ela ficou minúscula. Então, você pode usar o seu mouse ali, o scroll do mouse, que é a bolinha do mouse. Empurra ela pra frente, ó. Só que, tome cuidado, quando você for empurrar a bolinha do mouse pra frente, você tem que posicionar primeiramente aonde que você quer dar o zoom, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima dessa linha, ó, e vou empurrar a bolinha pra frente, ó. E daí ela trouxe aqui meio que no centro da tela. Aí você também pode pressionar a bolinha. Você pressiona o scroll do mouse, ó, e daí você consegue usar o comando que a gente chama de Pan, tá? Que serve pra você trazer o desenho pro lado, assim, e tal, né? Arrastar ele. Esse não é o comando Mug, tá? Esse aqui você arrasta a prancheta inteira pro lado e pro outro, ó. Então, isso te ajuda a se posicionar aí no programa. Tá? Então, beleza. Então, feito a nossa linha, agora a gente vai aprender a fazer um quadrado. Ó, a gente vai fazer esse quadrado aqui. O AutoCard, quando ele desenvolveu o comando de quadrado e de retângulo, eles foram bem legais. Eles decidiram colocar o nome de um comando pra que a gente consiga fazer os dois desenhos, tá? Então, o nome que eles deram foi de REC, tá? O atalho no teclado é a abreviação de retângulo em inglês. Então, eu vou fazer também o comando aqui de retângulo duas vezes. Eu quero que você preste atenção e depois você vá lá pro seu projeto e desenvolve. Então, olha só. REC, ENTER, né? Espaço, né? No caso. Eu vou vir aqui, ó, eu vou dar um clique. E eu vou abrir o meu mouse, ó. Não deixo o mouse apertado, tá? É só um clique. E vou abrir o meu mouse aqui, ó. Da esquerda pra direita, de baixo pra cima. Tá vendo que abriu ali duas caixinhas decimais? Então, uma delas é o eixo X e a outra é o eixo Y. Ou seja, a base e depois a altura. Vai ser sempre a base e depois a altura. Como eu abri ele da esquerda pra direita, de baixo pra cima, esses números ali do lado, eles estão positivos. Se eu tivesse trazido o meu mouse pra baixo, ó, perceba que um dos números acabou ficando negativo. Né? Se eu trouxer pra esquerda aqui, ó, os dois números ficam negativos. E se eu trouxer pra cá, também vai haver um número negativo e um número positivo. Então, é por isso que eu enfatizo que você sempre abra o mouse da esquerda pra direita, de baixo pra cima. Dessa forma, a gente vai estar sempre trabalhando com números positivos. Fica mais fácil pra gente digitar a medida, tá? Então, na primeira caixinha, eu vou digitar ali 30. E pra eu passar pra outra caixinha, eu vou apertar o tab. O tab que tá ali em cima da letra maiúscula no teclado. É como se eu estivesse preenchendo um site aqui, tá? Então, por exemplo, lá no site tem o meu nome, né? Eu aperto o tab e daí eu vou lá pro sobrenome ou pra próximo preenchimento. Então, tab, 30, enter. Tá? Eu vou fazer novamente, ó, vou apagar aqui. Então, vamos recapitular. Rec, enter. Vou clicar num ponto, abrir o meu mouse. Vou digitar 30, tab, 30, enter. Perfeito? Bem, espero que tenha entendido. Fazendo esse quadrado, esse retângulo, você também já pode fazer esse aqui. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Eu vou deletar esse retângulo novamente, porque dessa vez, ó, parabéns. A gente aprendeu a fazer o quadrado. Só que eu quero fazer esse quadrado alinhado com esse desenho aqui anterior, ó. Então, eu vou ativar o comando aqui, rec. E aí eu vou vir com o mouse, com calma, eu vou posicionar esse mouse aqui em cima. Não é pra você clicar aqui, é pra você apenas posicionar o mouse. E com calma, você vai puxar ele pro lado, ó, direcionar ele pro lado. Ele vai parecer um tracejado ali, ó, tá vendo? Então, se eu me afastar desse alinhamento, ele vai sumir o tracejado. Mas se eu voltar ali, ele retoma o alinhamento. Então, na hora que você achar que tá uma distância plausível aqui da linha, você pode dar um clique, abrir o mouse, 30, tab, 30, enter. E dessa forma, então, a gente fez aí um quadrado exatamente alinhado com a linha anterior, tá vendo? Então, agora sim eu vou fazer esse retângulo aqui. Ele tem 30 por 5. Então, rec, vou fazer o mesmo alinhamento aqui, ó, não clica, né, só posiciona, direciona, agora sim. Clica, abre, 30, tab, 5, enter. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer esse círculo, tá? Alguém chuta aí qual é o comando pra fazer o círculo? Bem, não precisa de muito esforço, tá? O comando círculo é bem simples, é apenas letra C. C, enter. Ó, eu vou clicar aqui num ponto e vou abrir o mouse. Nesse caso aqui, perceba que ele abre do centro pras laterais, né, de dentro pra fora. Então, tá vendo que abriu ali uma linha tracejada, amarelinha, laranjada, com uma medida? Então, essa medida ali, ela quer saber o raio do meu círculo, né? Então, de acordo aqui com o desenho de baixo, o raio do meu círculo vai ser 15. Então, vou digitar aqui 15. Beleza, aprendi a fazer o círculo. Só que eu gostaria de fazer alinhado aqui com os desenhos anteriores, né? Então, nesse caso, olha só, talvez você tenha, queira, né, puxar essa referência aqui. Mas veja só o que pode acontecer. Como ele abre de dentro pra fora, ele vai acabar ficando metade pra baixo, né? Ele não fica naquele alinhamento. Então, tem um truquezinho aqui que eu costumo fazer, que é o seguinte. Na hora que você ativar o comando círculo, você vem até aqui, ó, ao ponto médio do quadrado e pega esse alinhamento, ó. Então, daí quando você abrir aqui os 15, ele vai estar alinhado com os desenhos anteriores. Perfeito? Ótimo. Então, agora a gente vai pro triângulo. Olha só, se você quiser até dar uma pausa aqui no vídeo e tentar fazer esse triângulo sozinho, eu acho que seria uma ótima ideia. Com essas duas informações aqui, você já consegue fazer ele, tá? Aqui no AutoCAD, não existe um comando específico que faça o triângulo automaticamente, né? Por exemplo, um atalho chamado TRI. Não existe. Então, eu recomendo que a gente faça esse triângulo utilizando o comando linhas, normal. Normalmente, tá? Como que eu costumo fazer? Eu vou mostrar aqui duas maneiras de fazer e aí você vê qual maneira que você acha mais fácil, tá? Então, eu vou traçar uma linha base aqui, ó, de 30. Vou subir aqui uma outra linha de 30. Vou vir aqui pro lado 15 e vou ligar aqui embaixo, por exemplo, ó. Então, eu encerro o comando, entro no comando de novo e ligo aqui. E depois eu deleto essas outras duas linhas ali, tá? Esse é um jeito bem simples de fazer. Outro jeito simples de fazer seria fazendo uma base de 30, encerro o comando, entro no comando de novo e aí ia pegando o ponto central aqui, direciono pra cima, digito 30, ligo aqui e ligo aqui e apago a linha do meio. Qualquer um dos dois jeitos aí vai fazer o triângulo de forma correta. Você vê qual que você prefere. Então, assim, nossos desenhos estão prontos. Eu vou pegar aqui agora a minha linha de textos, tá? Vamos aprender a fazer um textinho como esse. Então, pra fazer um texto, eu vou digitar aqui T, Enter. Você vai perceber que vai aparecer aí no seu cursor um ABCzinho, tá? Você vai ter que clicar num ponto, abrir o mouse e clicar de novo. Perceba que aparece uma flechinha aqui, ó. Tá? Então, a hora que aparece a flechinha, eu considero a caixa um tamanho bom. Enquanto não aparecer aquela flecha, eu acho um tamanho ruim. Então, apareceu a flechinha, beleza. Eu tô fazendo o texto aqui a uma certa distância da minha linha. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como mover esse texto pra cá. Então, eu recomendo que você faça esse texto também um pouco afastado aí dos desenhos. Tá? Então, eu vou escrever aqui. Fernando. Perceba, né, que quando a gente deu o segundo clique aqui, ele já abriu aqui um editor de texto, ó. Então, já transformou a nossa aba aqui num editor de texto. Tá? Se eu quiser alterar o tamanho desse texto ou a fonte dele, eu tenho que selecionar ele aqui, deixar ele azulzinho. Igual é no Word, tá? Aí eu posso vir aqui e alterar essa medida, ó. Se eu colocar aqui, tá, 2.5. Se eu colocar 1 e der um Enter, ele vai ficar um tamanho bem pequeno. Se eu vir aqui e colocar 5, ele já vai ficar um texto maior. Então, eu vou deixar 2.5. Pessoal, só perceba que aqui, ó, você precisa dar o Enter de verdade, tá? Não adianta dar o espaço. Se você der o espaço aqui, ele não vai entender, tá? Muito bem. Bem, eu consigo vir aqui também e deixar ele em negrito. Eu consigo deixar ele em itálico, sublinhado ou com uma linhazinha em cima, tá? Eu não quero nada disso. Eu posso vir aqui também e mudar a fonte, ó. Tá? Eu não costumo ficar utilizando muita fonte diferente, não. Ou é Arial, ou é Verdana. Enfim, eu sou um mais conservador nesse aspecto. Acho que, por fim, assim, de opções importantes, interessantes aqui, essa é a questão de alinhamento. Se eu clicar aqui, ele fica centralizado. Se eu clicar aqui, ele fica ao lado direito, né? Mas eu acho que é mais comum a gente deixar alinhado aqui com a lateral esquerda. Professor, como é que eu faço para sair daqui? Você pode clicar em Close Editor ou você pode clicar aqui no vazio. Ó, cliquei no vazio. Saí do editor de texto. Tá, professor, mas calma. E se eu quiser escrever o meu sobrenome aqui, por exemplo? Então, aí você vai ter que dar um duplo clique aqui em cima, no texto. E daí ele abre o editor de texto novamente, ó. Então, eu vou escrever aqui um sobrenome, um Silva. Silva. Pronto. Professor, escrevi meu sobrenome e o meu texto passou para outra linha. Então, você vai ter que ajustar ele aqui, ó. O tamanho da sua caixa do texto, tá? Talvez ela estivesse muito curta e não cabia ele o nome. Então, ele passou para baixo. Tá, professor? Mas o que aconteceu comigo foi diferente. O meu sobrenome, ele foi para uma outra caixa. Tá, então, na verdade, isso pode ser um problema do seguinte, ó. Na questão da altura ou do comprimento, tá? Então, você aumentando a altura e o comprimento da caixa de texto vai resolver o seu problema, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais enxuto aqui. E vou. Então, posso clicar aqui no vazio e encerrar o comando. Tá? Mas, vou entrar aqui no editor e eu vou deixar sem sobrenome. Beleza. Conseguiram fazer o texto? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar como que a gente vai mover essa peça, o nosso texto, até a linha. Tá? O comando é move, né? Mover. M. Enter. Ó. Select Objects. Então, vou selecionar o objeto que eu quero selecionar. Selecionou? Ótimo. Então, agora você dá um Enter. Beleza. Você deu esse Enter. Então, eu vou vir aqui, ó. Com o meu cursor. E vou pegar esse pontinho aqui. E vou trazer ele até esse pontinho aqui. Se o seu texto estiver descendo na vertical, assim, igual o meu. Lembra que a gente estava com o F8 ativado. Você pode desativar o F8. Aí, o seu texto fica solto. Tá? Não que seja necessário, tá? Se você deixar o F8 fixo, mas você trouxer o seu cursor até esse quadradinho verde ali, ó. Ele vai vir igual. Tá? Ó. M. Enter. Seleciona Enter. Pega um ponto. Agora, eu vou fazer com o F8 solto. Ó. Vai dar igual. Tá? Então, beleza. Comando explicado. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que você entre no comando de texto novamente. Crie um texto aqui fora. Escreve ele no nome. E move ele para o local aqui, para essa parte. Tá? Crie um texto novamente. Vou colocar outro nome aqui. Nome do meu irmão. Pronto. E vou mover ele aqui para dentro também. Crie um texto. Escrevi mais um nome. Vou homenagear meu outro irmão aqui também. Marcelo. Pronto. Aí, para mover aqui, ó. Eu vou pegar e vou mover no olhômetro para ficar centralizado, tá? Infelizmente, o AutoCAD aqui não é tão preciso nessa questão de centralização. em relação, em relação a texto, mas visualmente já resolve ele para a gente. E pode fazer aqui também no triângulo, tá? Fazer um outro texto. E mover para cá. Perfeito? Bem, então agora falta irmos para as cotas. Eu vou afastar esse desenho um pouco aqui, para que não atrapalhe nossa aula. Bem, vou pegar a lei de cotas aqui. E para cotar, olha só, nosso projeto está pronto. Então, eu vou passar aqui para a aba de anotação, ó. Aqui na aba de anotação, eu tenho a aba de texto. Tenho a aba de cotas. Eu tenho a aba de linha de chamada. Eu tenho a aba de tabelas, tá? Eu sei, aqui na aba Home, eu também tenho essa opção. Só que ela está meio que minimizada. Ela tem poucas opcionais aqui. E aqui na aba de Annotate, ela tem vários opcionais. Então, quando eu estou encerrando o meu projeto, Falta só essa questão de informações. Eu costumo mudar aqui para a aba Annotate, para facilitar. Eu acho mais dinâmico. Aqui na opção de Dimensions, né? São as nossas opções de cotas. O AutoCAD, ele já nos dá um modelo de cota padrão, chamado ISO 25. Então, podemos utilizar ele ali agora. E vamos clicar aqui em Linear. Eu vou clicar no início dessa linha e no final da linha aqui. E vou direcionar ou para cima ou para baixo. Pode direcionar o quanto você quiser e clicar. Veja só. Esse aqui, então, é a cota modelo do AutoCAD. Eu, particularmente, acho ela legal, beleza. Mas eu não acho ela tão legal. Então, eu vou ensinar vocês a configurar ela para que ela fique bem bonita e bem funcional. Bem, posicione o seu desenho, esse desenho que você cortou. Por enquanto, o corte apenas é essa linha aqui, tá? Depois a gente vai cortar o restante. Então, depois que você fez essa primeira corte, eu quero que você posicione ela aqui na sua lateral esquerda da sua tela, ocupando aí um terço dela e deixando todo esse espaço aqui, ó, livre, porque nós vamos entrar no menu de cotas, digitando D, Enter, né, que é a Dimension, ó, ele vai aparecer o menu. Vocês já vão entender o porquê que eu estou querendo que vocês deixem aqui, para eu ver a cota simultaneamente enquanto eu edito ela, tá? Bem, estou aqui dentro, vou selecionar a minha ISO 25 e vou clicar aqui em 1000 para criar uma cota nova. Eu vou dar o nome aqui de Nova Cota. Você pode dar o nome que você quiser. E clico aqui em Continua. Ó. Então, o AutoCAD, ele é um programa muito específico, tá? Tipo assim, ele gosta de deixar as coisas bem, bem montadas, cada um no seu quadrado. Então, para você ter ideia, ele pegou essa cota aqui e subdividiu em várias abas, ó, em vários setores. Temos aqui a aba que vai configurar tudo a respeito de linhas, linhas, tá? Então, tem as linhas de dimensão, que é essa daqui e temos as linhas de extensão, que são essas aqui. As linhas que se estendem até o desenho, tá? Então, perceba que ele separou em duas partes aqui, ó. A parte de cima, que é a linha de dimensão e a parte de baixo, que é a linha de extensão. Quando eu estou no menu aqui, linhas, eu recomendo que a gente faça cinco alterações, tá? A primeira delas é alterar aqui a cor da minha linha de dimensão. Em vez de By Block, eu costumo deixar By Layer. Ou seja, de acordo com a Layer lá de cotas, tá? Aqui nas linhas de extensão, eu também costumo alterar aqui para By Layer, tá? Você pode notar aqui, ó. Aqui ele vai te mostrando uma cota. Tudo que a gente está alterando, ele altera aqui. Infelizmente, o AutoCAD, ele não mostra aqui já em tempo real. Poderia, né? Mas, infelizmente, ele criou esse menu e a gente tem que usar ele. Você vai perceber que, às vezes, esse menu aqui, ele fica meio desconfigurado. Parece que está tudo errado. Mas, você dá o OK e vem aqui para o mundo, para o seu ambiente de trabalho e a cota está perfeita. Então, tome um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Sigam o que eu estou falando aqui que vai dar tudo certo, tá? Então, são cinco alterações. Duas a gente já fez. Agora, tem essas outras três alterações aqui. São esses três numerais, tá? O que significa cada um deles, ó? Esse aqui está falando o seguinte, ó. Estende Além da Linha de Dimensão. Está abreviado aqui, né? Então, ele quer saber o comprimento da linha que se estende além da linha de dimensão. Essa daqui é a linha de dimensão. Qual que é o comprimento da linha que vai além dessa linha? Desse trechinho aqui é bem pequenininho, tá? Então, aqui está 1.25. Observando o meu desenho, eu estou satisfeito com esse tamanho. Então, hoje, nesse projeto aqui, eu vou deixar 1.25. Mas nos próximos projetos, vocês vão ver que provavelmente a gente vai ter que alterar essa medida, tá? Esse outro número aqui, ele pergunta o seguinte, a distância até a origem. Ou seja, qual que é a distância do fim dessa linha até o desenho? Aqui, ó, você pode notar que está uma distância tão pequenininha que ele até parece que está quase encostado ali, né? Então, eu costumo deixar uma distância maior, tá? Então, eu vou colocar aqui uns dois centímetros, tá? E por fim, eu vou ativar essa opção aqui, ó. Eu vou ativar essa opção pra quê? Pra fixar um comprimento pra minha linha de extensão. Então, eu vou estar dizendo que essa minha linha de extensão aqui, ela vai ter um comprimento máximo de... Vou colocar aqui 5, tá? Então, essa linha aqui, ela vai ter no máximo 5 centímetros de comprimento. Mais pra frente, vocês vão entender isso com mais facilidade, tá? Próxima aba, símbolos. Então, nessa aba aqui, a gente vai estar falando sobre esse símbolozinho aqui, ó. O que eu vejo o pessoal utilizando mais é esse oblíquo aqui, tá? E aqui seria, então, o tamanho do símbolo. 2.5, pra mim, está um tamanho plausível, um tamanho bem satisfatório. Então, eu vou deixar esse tamanho aí. Nessa aba de símbolos, é somente isso, tá? Então, a gente já pode passar pra próxima aba, texto. Aqui na aba texto, tem aqui, ó, essa subdivisão em três partes, ó. A aparência do texto, tem o posicionamento do texto e tem também o alinhamento do texto. Tá? Vamos começar aqui pela aparência, ó. Na aparência, o que eu costumo mexer é o seguinte. A cor do texto, em vez de by block, eu deixo ela na cor white, tá? Não é by layer, nem by block. Eu deixo ela branca. Olha que legal que fica. Lógico, quando eu coloco branco aqui, ele vai sair impresso em preto, tá? Fique tranquilo quanto a isso. E costumo também, muitas vezes, editar o tamanho do texto aqui, ó. Só que, nesse projeto, não vai ser necessário 2.5. É, inclusive, o mesmo tamanho do texto que eu utilizei aqui pra escrever Fernando, né? Pra escrever o nosso nome ali. Então, eu vou deixar com o mesmo tamanho. Beleza. Em posicionamento do texto. Gente, eu sei. Vocês vão dizer assim, pô, mas você passa reto, você passa batido sobre algumas coisas. Se eu passo batido, cara, confie em mim. Confie em mim que são itens que são irrelevantes, pelo menos no momento, tá? E se um dia você quiser fuçar e tal, tudo bem, não tem problema. Mas eu tô tentando focar aqui, de uma maneira mais otimizada, em coisas mais importantes, realmente, tá? Em posicionamento do texto. Olha, aqui ele pergunta se você quer deixar o texto só em cima dessa linha, ou, por exemplo, abaixo da linha, ou centralizado na linha. Então, assim, eu não vejo necessidade. Eu deixo a boa de mesmo, tá? Aqui também, ó, por exemplo, essa linha aqui, esse texto, ele tá centralizado. Se eu colocar na extremidade 1, o texto vem aqui pro cantinho da extremidade 1, ó. Se eu colocar na extremidade 2, ele vai lá pro outro lado. Então, eu não vejo necessidade de deixar centralizado. E aqui ele pergunta se você quer deixar o texto de pé ou de ponta cabeça. Eu não vejo sentido nisso, então, eu deixo de pé também. Certo. E aqui, a gente pode configurar, ó, offset from dimension line, ou seja, a distância até a linha de dimensão. Então, qual que é a distância que o texto vai tá dessa linha aqui, ó? Eu, por ser uma pessoa, talvez, um pouco perfeccionista, eu não vou deixar esse número quadrado aí, não. Eu vou deixar 0.5, tá? Mas, tudo bem, 0.625 também é uma medida que fica bom. Tem gente que coloca 1, tem gente que coloca, sei lá, 0.1. Beleza? Isso não é tão relevante. Posicionamento do texto, olha só. Aqui ele já tá pré-configurado pra ficar alinhado com a linha de dimensão. Então, se a minha linha de dimensão, ela é inclinada, o meu texto, ele fica inclinado. Se a minha linha de dimensão é na horizontal, o texto fica na horizontal. Se é na vertical, ele fica na vertical. Se eu colocar aqui, ó, nesse, nesse menuzinho horizontal, todos os textos vão ficar na horizontal. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu prefiro deixar aqui. A ISO Standard, ele também é um padrãozinho parecido com esse aqui. Só que eu ainda prefiro o alinhado com a linha de dimensão. Na próxima aba Fit, aqui é muito simples, eu só costumo utilizar aqui, ó, eu seleciono essa última bolinha aqui, antes desse quadradinho, ó. Always keep test between extension lines. Sempre posicionar o texto entre as linhas de extensão. Gente, desculpa meu inglês aí, se eu falo alguma coisa errada, tá? Eu tô aprendendo ainda. Então, olha só, sempre posicionar o texto entre as linhas de extensão, tá? Isso é muito importante. Pode clicar aqui. Nessa aba Fit, é só isso, tá? Por fim, acho que por hoje é o suficiente aqui. Nas próximas aulas, a gente vai ver mais configuração de cotas, tá? Mas por hoje é só isso. Então, posso dar aqui um OK. Eu costumo clicar aqui em set current, antes de dar o close. Agora sim, eu dou o close. Aí você vai falar assim, professor, mas poxa, a minha cota aqui, ela não mudou. Sim, sim, ela não mudou. Então, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar essa cota aqui, ó, porque ela foi feita no padrão ISO 25. Então, você vai passar ela pra nova cota lá que você criou, o padrão nova cota. Olha aí. Agora ela ficou bonitinha. Certo? Então, assim, agora eu vou cotar os demais desenhos aqui e eu já deixo vocês cotando de vocês também, tá? Aproveitando que eu tô no menu linear, eu vou fazer todas as minhas cotas linear. Depois eu faço outros tipos de cota. Alinhado, o raro, o diâmetro, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. E vou cotar aqui esse quadradinho. Se você quiser, você não precisa ficar clicando aqui a todo momento. Você pode dar um Enter que ele vai repetir o último comando que você fez, olha só. Então, eu só vou dando um Enter e vou fazendo o menu do comando de cota aqui. Beleza. Cotas lineares. Fiz todas. Agora eu posso vir aqui nessa setinha, ó. E pegar, por exemplo, o diâmetro do círculo, ó. Clico sobre o círculo. Direciono aqui. Clico de novo. Agora eu vou pegar o raio. Clico no círculo. Direciono aqui. Clico de novo. Tá? Aí aqui no triângulo eu posso fazer a cota angular. Qual é o ângulo de abertura desse triângulo, né? Então, se eu deixar o mouse aqui dentro, ele vai cotar a cota interna. Se eu deixar o mouse fora, ele vai fazer a cota externa. Nesse caso, eu vou fazer a cota interna. Cliquei. E eu posso fazer essa cota alinhada, né? Como se fosse aqui do cateto oposto, né? Ó. E pronto. Meu desenho está cotado. Olha, você provavelmente foi desenvolvendo esse projeto pausando o vídeo, né? Eu explicava, você pausava. Ia lá fazer um pouquinho. Então, agora que a gente concluiu ele inteiro, eu gostaria que você pausasse o vídeo aqui, fosse lá no seu programa e desenvolvesse o comando de linha, o comando de retângulo, né? Quadrado, retângulo, círculo, triângulo. Colocasse os nomes, cotasse tudo de novo, fazendo todo esse processo aí agora sozinho. Só você, tá? E depois disso, a gente vai fazer uma prática. Ah, faz o seguinte, ó. Pra ficar diferente, desenvolva aqui embaixo, ó. Você não precisa apagar, tá? Esse desenho. Você fez o desenho aqui, beleza? Aqui embaixo, ó, você faz ele. Faz ele de trás pra frente, né? Faz ele começando pelo triângulo, aí você faz o círculo, ele faz o retângulo, o quadrado e linha. Tá? Depois que você desenvolver isso aqui, eu espero que você leve aí cerca de 10 minutos, 15, 20 minutos, mais ou menos. A gente, vocês vão conseguir fazer isso aí. Eu vou mostrar aqui o comando de copiar. Tá? Se a ideia é que a gente faça o exercício de trás pra frente, olha só. Vamos supor que você levou 20 minutos. Vamos supor que você levou 20 minutos desenvolvendo esse desenho de trás pra frente. Eu vou mostrar como fazer o mesmo desenho, só que em menos de 2 minutos. Ou seja, 10 vezes mais rápido. Tá? Como? Utilizando o comando copiar. Então, ó, CO, ENTER. Vou selecionar o que eu quero copiar. Que nesse caso aqui é o triângulo, as cotas e o texto, né? Presta atenção. Quando eu vou selecionar o item aqui, ó, CO, ENTER. Eu dou um clique no mouse e encerro a caixa de seleção com outro clique. Tá? Se você deixar o mouse apertado, você vai perceber que faz um desenho e isso acaba atrapalhando. Então, é sempre bom você dar um clique e encerrar com outro clique. Tá? Beleza. Selecionei esse item. Dá um ENTER. Aí eu vou pegar um ponto aqui nele e vou trazer pra cá. Lembra de desligar lá o F8, né? E traz ele pra cá. Ele fica querendo que eu copie mais vezes, né? Eu não quero copiar outras vezes. Então, eu vou dar um ESC. Beleza. O que eu quero copiar agora é esse círculo aqui. Então, eu vou dar um CO, ENTER, caixinha de seleção, ENTER de novo. Olha só. Eu vou vir aqui e vou pegar esse pontinho base aqui do círculo. Por quê? Porque eu consigo vir aqui e fazer este alinhamento. Olha, eu posiciono o mouse aqui. Não clica. Posicionei. Direciono pro lado com calma. Ele vai fazer o tracejado. A hora que eu achar que tá numa distância legal, eu clico. Tá? E encerro o comando. Aí você pode só dar um ENTER, né? Lembrando que quando a gente dá um ENTER, ele entra no último comando que foi feito, que é o copiar. Vou selecionar aqui. ENTER de novo. Pego o ponto de referência. Trago aqui nesse alinhamento. Clico de novo. ESC. Copiar. Então, tá aí, ó. O mesmo desenho que a gente levaria, sei lá, 20 minutos pra desenvolver ele manualmente, eu posso fazer ele em menos de 2 minutos, copiando. Tá? Mas eu quero que você vá falar assim, ah, então nem vou ficar refazendo esse exercício à mão, né? Comando por comando. Eu já vou copiar logo de vez. Gente, você refazer esse exercício aqui é uma forma de você praticar. É extremamente importante. Tá? Então, vai de você também, né? Você que tá fazendo um investimento aí. Então, veja o que você acha melhor. Essa é a minha dica. Tá? Agora vem uma surpresa. Último comando dessa aula. Olha só. Usando o comando copiar aqui, a gente desenvolveu aí o desenho em menos de 2 minutos, certo? E se eu te falar aqui com esse comando que eu vou mostrar agora, a gente pode fazer isso 10 vezes mais rápido. A gente pode fazer em 10 segundos. Né? A gente vai usar aqui o comando MI, que é o comando Mirror. Que é, ele vai fazer um espelhamento. Tá? Como que funciona o comando Mirror? MI, Enter. Nesse caso, eu já vou selecionar todos os desenhos que eu quero espelhar. E vou dar um Enter. Agora, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer uma linha aqui, ó. Vou clicar num ponto. E vai ser projetado uma linha tracejada ali, amarelinha. Eu vou ativar o meu F8, pra que a linha fique fixa, né? Pra que o desenho fique alinhado. Então, eu tô criando aqui um ponto mediano entre o lado esquerdo e o lado direito, ó. E ele vai acabar espelhando esse desenho lá pro lado direito. Se eu trouxesse essa minha linha aqui no sentido horizontal, ele faria o espelhamento na vertical. Né? Não é isso que eu quero fazer. Eu quero espelhar ele no sentido horizontal. Então, a linha que eu estou fazendo é na vertical. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem, olha a brincadeira que eu faço, né? Eu faço assim, como se fosse... No lado esquerdo, eu tenho um time. Aí, essa linha que eu tô fazendo, ela vai ser o meio de campo, por exemplo, né? Então, consecutivamente, o outro time vai estar do outro lado ali, do meio de campo, né? Então, enfim. Sem mais delongas, clico aqui. Ele vai me perguntar assim, aqui na tela, né? Você quer apagar esses desenhos? Automaticamente já tá no não. Então, eu só vou dar um enter e pronto, ó. Ele espelha pra esse lado aqui. Olha só o que aconteceu. Pode ser que a sua cota aí, ela acabe tendo algum problema. Eu, sinceramente, eu não sei o motivo disso acontecer. Se alguém aí descobrir e quiser me avisar, eu serei muito agradecido, tá? Então, o que você pode fazer aqui é um ajuste, né? Você pega esse quadradinho e traz ele pra cá. Aqui também. E aqui também. Ainda assim, acaba sendo mais rápido, né? Do que copiar, fazer item por item. Às vezes, pode ser que essa cota não dê esse problema que aconteceu aqui comigo, tá? Então, às vezes acontece, às vezes não acontece. Eu espero que pra você não aconteça, mas se acontecer, você já viu aí como resolver esse problema, tá? E se a ideia era fazer esse desenho vir aqui pra cima, então você pode mover ele, né? Com o comando move, ó. Daqui pra cá. Tá? Só recapitulando, né? Olha só como que eu fiz o Mirror. Me, eu vou fazer o meu comando. Seleciono o desenho. Enter. De novo. Clico num ponto. Direciono o mouse. Ativo F8. Clico de novo. E dou mais um Enter. E aí, é só mover ele lá pra cima. Tá? Esse é um comando que a gente vai usar aí, vez ou outra, vai usar no projeto. Eu acho pertinente apresentar pra vocês. Fora essa questão da cota aqui. É um comando muito legal. Tá? Bem, pessoal. Chegamos ao fim aí da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que tenham aprendido. Ok? Até a próxima aula. Um grande abraço.